António 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 Foi apenas brincadeira E aquilo que eu te pedi Ouve-la ou a cantadeira Eu nunca gostei de ti Vai-te, 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 vai-te Vai-te, 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 vai-te Ela não tem, vai-te, vai-te Ela não tem, vai-te, vai-te Ela não tem, vai-te, vai-te, vai-te Ela não tem, vai-te, vai-te, vai-te Ela não tem, vai-te, 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 vai-te Vai-te, 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 vai-te Vai-te, 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 vai-te Ela não tem, vai-te, vai-te, vai-te A CIDADE NO BRASIL